da cidade de Londrina. O motorista de um Monza ficou todo machucado depois de bater um superposte. Ele teve ferimentos principalmente na região do rosto. Reportagem na tela. A frente do Monza ficou desse jeito, detonada. Sinal de que a pancada na quadra norte, na região norte de Londrina, foi violenta. O motorista se machucou bastante e precisou ser socorrido pelo SEAT, que acionou a equipe médica do SAMU. Com um corte extenso na cabeça, uma faixa teve que ser colocada na vítima, ainda na ambulância, para conter o sangramento. O motorista vinha por aqui e perdeu o controle ao entrar na rua Reinaldo Sanches Mussi. Ele subiu na calçada e só parou depois que acertou esse poste, que é dos grandes. Há suspeito que o rapaz não utilizava cinto de segurança e acabou sendo arremessado contra o parabrisa. Inclusive, aqui no vidro tem a marca de onde ele bateu com a cabeça. Alguns moradores que viram o acidente afirmaram que o motorista estaria em alta velocidade. Eu achei que ele ia seguir direto aqui, Antônio Martins. Aí ele seguiu subindo aqui, mas está cheio de areia e coisa, está aí, ele em velocidade. Perdeu o controle e entrou no poste. Sorte que não tinha ninguém aqui. Se tivesse criança, pedestre, a tragédia ia ser pior. Ou alguém na rua, ou um carro vindo de lá para cá também. Poderia ter acontecido pior. Vinícius Araújo da Silva, de 23 anos, sofreu um traumatismo craniano e foi encaminhado para o hospital universitário. A vítima já estava fora do veículo, com bastante sangramento, um sangramento evidente em frontal. Necessitamos, no momento da chegada do acionamento do médico, até para ajudar nessa contenção desse sangramento. E medicamento também, devido a cinemática do trauma, que foi bem agressiva. Foi um alto anteparo, você vê que estragou bem a frente do veículo. Então é uma vítima que requer cuidados. O rapaz estava confuso durante o atendimento. Já o motivo, ninguém sabe se foi por conta do ferimento ou por bebida. No banco de trás do carro, foram encontradas uma garrafa de cerveja e um litrinho de cachaça. Tudo vazio. Se a pessoa for irresponsável, o carro é uma arma. Se a pessoa não souber usar, vai causar problema. Para ele, quanto para os outros também.